Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, uma ótima terça-feira para você e o papo aqui hoje vai ser sobre dinheiro. Você tem dificuldade para fazer o dinheiro durar até o final do mês? Você está com as contas atrasadas? Está precisando pedir dinheiro emprestado para amigo e para parente? Como seria se você tivesse a oportunidade de reprogramar sua mente para construir uma relação mais saudável com o dinheiro? Como seria chegar até o final do mês com dinheiro? E o melhor, tendo dinheiro para fazer uma reserva financeira. Esse assunto te interessou? Então não saia daí, porque o Bom de Papo hoje tem a satisfação de apresentar o educador financeiro Paulo Costa. Paulo, que alegria tê-lo aqui. Eu imagino que todo mundo que está em casa vai ter uma atenção muito especial a tudo que você vai dizer aqui para a gente, porque dinheiro hoje é o que tira o sono de muita gente. Isso aí, obrigado pelo convite. E muita gente fala que o dinheiro não é a coisa mais importante na vida. Aí eu pergunto, experimente viver sem ele. Eu tenho experimentado há 45 anos. Mas então, deixa eu perguntar uma outra coisa aqui. A gente, desde criança, Paulo, a gente ouve uma história que é o seguinte. Ah, porque dinheiro não traz felicidade. Quando a criança é pequena, fala bem assim, ah, tira a mão do dinheiro, porque o dinheiro é sujo. Na igreja, às vezes as pessoas viram e falam o seguinte, ah, porque é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Tem gente que fala, um lugar que tem muito dinheiro, a família briga muito, então o dinheiro acaba trazendo rupturas na família. Sempre tudo que falam para a gente sobre dinheiro é muito negativo. Como que uma pessoa que ouve uma vida inteira falar que o dinheiro vai trazer, em alguma maneira, infelicidade para ela, pode ter vontade de guardar esse dinheiro no bolso? Ou na conta, seja onde for. Não tem. Realmente, aí é o que nós chamamos de crenças limitadoras ou crenças limitantes. Essas informações vão virando programas na mente das pessoas e a pessoa nem percebe que está agindo através desses programas e realmente bloqueia. Bloqueia o fluxo do dinheiro de toda maneira. A pessoa tem dificuldade de lidar com o dinheiro enquanto estiver pensando dessa forma. Uma parte do seu trabalho é justamente essa, de reprogramar a visão das pessoas sobre dinheiro. Exatamente. Uma parte é isso. É uma reprogramação mental. É um programa onde a própria pessoa, o meu cliente, através de exercícios, vai se dando conta da sua história de vida, o que ouviu da igreja, na escola, do pai, da mãe e tal. E, do zero aos sete, oito anos, é que a gente forma toda essa programação. E, a partir daí, age através dela sem se perceber. Você pode dar uma dica para quem está assistindo a gente agora ali, de como ela pode fazer para começar a desconstruir essa crença de que dinheiro é uma coisa suja, dinheiro é ruim? A primeira coisa que eu acho que as pessoas devem e podem fazer nessa área é pegar uma folha de papel e, toda vez que se pegar falando ou ouvindo coisas que impedem de ter o dinheiro, vai anotando e vai pensando o que eu quero ao invés disso. Você pode até, numa folha de papel, partida ao meio, escrever de um lado tudo o que está te impedindo de ter mais dinheiro ou de lidar bem com o dinheiro e, do outro lado, vai imaginando frases e programas e pensamentos contrários àquilo e que vão lhe dar a possibilidade. É uma possibilidade de começar. Trocar a crença limitante para uma crença fortalecedora, né? Fortalecedora, possibilitadora, que vai dar possibilidades. Isso. Que ótimo. Tem uma coisa, Paulo, que eu vejo é o seguinte. Você já reparou que notícias sobre gente que ganhou na mega-sena, ganhou centenas de milhões na mega-sena, a pessoa acredita que, quando ganhou a mega-sena, que ela está com dinheiro para a vida inteira, às vezes, 100, 150 milhões, é um dinheiro que uma pessoa tocaria uma vida inteira tranquila. Com certeza. Só que essas pessoas conseguem a proeza, e não são poucas, são muitas, de, poucos anos depois, voltar para uma pobreza pior do que ela tinha antes de ganhar o prêmio. Por que que isso acontece? Isso aí que você falou é uma realidade. Basta entrar num canal do YouTube e escrever lá, pessoas que ganharam na loteria e ficaram pobres. Vai vir uma lista interminável. Na mente dessa pessoa, ele não está programado para ter mais dinheiro. Crença limitante é aquilo que a gente chega naquele limite e depois se auto-sabota e desmancha aquilo tudo de novo. Só para ter um exemplo de como isso funciona. Eu atendi, há um tempo atrás, uma professora de uma universidade que estava com 30 anos já de magistério, vários cursos de pós-graduação, especialização, doutorado, pós-doutorado, uma cultura, uma graça de pessoa, muito inteligente. E, com 30 anos de trabalho, estava se preparando para se aposentar. Quando ela foi ver que ia perder alguns benefícios, ela entrou em pânico. Ela me procurou e falou, ainda bem que me indicaram você, porque eu vou me aposentar e eu preciso muito me organizar. Porque, veja você, eu sou solteira, moro sozinha, pago aluguel, ando de ônibus e o meu dinheiro não dá. E ela é professora universitária. Para você ter uma ideia, uma professora... Eu vou dar uma noção para você que está assistindo a gente aqui. Por exemplo, um professor que está nesse nível de doutorado, o salário inicial é R$ 9 mil. Ou seja, R$ 9 mil é um salário que possibilitaria uma vida com mais confortos que esse que ela revelou para você. E ela estava em final de carreira. Eu acredito que hoje seria em torno de uns R$ 15 mil. Daí para cima. E, passando pelo todo o programa que nós fizemos, ela entendendo a história de vida e tudo, o que ela percebeu? Uma pessoa muito inteligente. Já nasceu bem, espertinha. Com três anos de idade, ela morava numa casa, ao lado da casa dela, na esquina, tinha uma padaria. E a mãe dela, um dia, deu para ela, como se fosse hoje, R$ 5 mil e falou, Filha, vai lá, compra quatro pães para a mamãe e traz o troco. A menina esperta foi lá, comprou os quatro pães, trouxe o troco e falou para a mãe, E a mãe, está aqui o pão, está aqui o troco. Na hora que ela botou o dinheiro em cima da mesa, a mãe falou, Meu Deus, eu esqueci, a menina pegou em dinheiro, o dinheiro é sujo, chamou a babá, lava a mão dela, passa álcool, o dinheiro é sujo. O pai chegou, contou de novo a história e a vida, a infância toda dela, ela ouviu que o dinheiro é sujo. Mas também ela aprendeu que o que é sujo a gente joga fora, joga no lixo. Como é que ela fazia? Olha que coisa mais irracional. Como é que ela fazia para jogar R$ 12, R$ 13, R$ 15 mil fora todo mês? Ela comprava bons presentes para todo mundo, ela emprestava o nome para os colegas comprarem coisas no nome dela, ela emprestava cartão de crédito, ela emprestava cheque, ela fazia crediário no nome dela, que as pessoas diziam, não, faz aí porque eu estou com dificuldade, mas quando eu receber eu te pago. E as pessoas não pagavam. Mas lá no fundo, no inconsciente dela, o que estava acontecendo? Ainda bem que essas pessoas estão me ajudando a jogar essa sujeira fora. É muito louco. Aí passou pelo processo, entendeu isso, fez a reprogramação mental e saiu. Cinco minutos depois ela voltou, toda feliz, se tivesse batido uma foto, ela estava iluminada e colorida, sabe como? E colocou em cima da minha mesa uma nota de R$ 10, toda suja. Ela falou, olha como isso funciona. Eu atravessando a rua, normalmente eu não olho para o chão, mas do outro lado, na calçada, eu olhei e me chamou a atenção uma nota de R$ 10 suja. A primeira reação foi, ah, mas não tinha mais aquele programa de sujeira que foi reprogramado. Aí ela olhou, tal, interessante, pegou a nota suja e foi lá me mostrar. Vou colocar essa nota suja, assim, num quadro com vidro, na sala da minha casa, para demonstrar e comprovar que foi mutado. E ela saiu de lá com algumas ações. Primeira coisa, não comprar mais presente para ninguém, parar com os presentes. Segunda coisa, listar o nome de todos que ela lembrasse que estavam devendo. Terceiro passo, começar a cobrar de todo mundo. Foi um susto geral naquela universidade. Além dela não doar mais, ela estava querendo receber de volta. E eu acompanhei essa professora, ela aposentou-se, eu acompanhei ela por um tempo. E pouco tempo depois ela estava com um Ford K0 e dois anos depois ela comprou um apartamento em Jardim Camburi, quase à vista. Então você vê que a coisa não é racional, é muito no inconsciente. Isso, gente, que o Paulo traz para a gente aqui, dá uma dimensão muito especial para a gente entender o que um pai, ao falar com o filho, a responsabilidade que um pai tem ao falar com o filho. Muitas dessas falas que, às vezes, o pai nem dimensiona, ele não teve essa intenção de causar esse registro, mas aquilo que se repete muito para um filho pode se tornar uma crença que vai limitar ele por toda uma vida. Então esse exemplo, Paulo, foi fantástico para as pessoas começarem a fazer uma avaliação sobre o histórico de vida delas, sobre as crenças que elas decidiram carregar e ter cuidado também para o que estão falando com os filhos, com os sobrinhos, com alunos, com qualquer pessoa que de alguma forma você educa. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Bom de Papo. Olha, eu estou com uma ótima notícia para você. A CS está com 50% de desconto em toda a loja. Você pode encontrar na loja do Shopping Boulevard, você pode encontrar na loja de Santa Mônica e também na loja de Marcílio de Noronha, tá bem? É a Liquida Inverno. Você pode encontrar 50% de desconto na roupa que você mais deseja. Bom de Papo. Bom de Papo. Com o cartãozão Medicar, você e sua família tem acesso a serviços de saúde em clínicas modernas com alto padrão de qualidade no atendimento. Você pode fazer consultas, exames laboratoriais, raio-x, ressonância magnética e comprar medicamentos. Sabia que você também pode ter um plano odontológico completo e com seguro de proteção de acidentes pessoais? Tudo com um precinho campeão e uma pequena mensalidade por mês. Ah, e o melhor. O melhor é que com o cartãozão tamanho família, você pode incluir vários dependentes. Acesse agora cartãozão.com.br ou ligue para 3225 4700. E conheça o Medicar, cheio de vantagens e benefícios para você e a sua família. Estamos de volta com o Bom de Papo. Hoje conversando com o educador financeiro, Paulo Costa. Olha, o primeiro bloco rendeu tanto. Foram tantas dicas poderosas que eu faço questão de te servir um Café Cafuz aqui como prêmio por essa excelente performance. e eu imagino que o Café é um combustível para quem quer ter foco, inclusive na gestão da sua vida financeira, né? Nossa, meu Deus. Vamos brindar aqui. Café Cafuz, ó. Excelente. E está saindo o Café Cafuz extra forte. Isso aqui eu vou deixar de presente para você, que isso aqui é a fina flor do café aqui no Espírito Santo. Que bacana. Para quem quer se manter no foco total, está aqui, depois você vai levar um também. Vamos fazer o seguinte, a gente foi para um quadro de rua agora, chamado Papo de Rua. E lá eu pedi que o Joãozinho perguntasse para as pessoas na rua quem é o parente que elas mais gostam de pedir dinheiro emprestado. Vamos ver como é que foi o resultado. Papo de Rua. Olá, meu amigo e minha amiga do Riso. Todo mundo numa situação feia, desempregado e com o nome sujo. Aí não pode pedir dinheiro no banco. Se não pode pedir dinheiro no banco, a gente vai até a família. Eu peço emprestado para o meu pai. E você? Lúcia, nessa crise que a gente está vivendo, qual parente da família que pede mais dinheiro emprestado? Irineu, você não sabe nem eu. Irmã. Ai, me dei corria. E ela paga? Com certeza. Me empresta R$10,00, Lúcia. Não tem agora, só tem cartão. Mentira! Nessa crise que a gente está vivendo, qual é o parente que pede mais dinheiro emprestado? Ixi, agora você me pegou. Qual parente? Ah, eu acho que é o sobrinho. E depois que pede, eles pagam? Ah, não. Pode esquecer. Não sei. Vanderli, eu quero dizer que você é como se fosse uma tia para mim. Sim. Você tem R$10,00 para me emprestar? Não. Eu não assumo esse B.O. Luiz, nessa crise que a gente está vivendo, qual é o parente que pede mais dinheiro emprestado? Qual é o parente que pede mais dinheiro emprestado? Eu não tenho nenhum que me pede nada emprestado. Se me pedir, eu não tenho nada para dar ele. Então, você que pede, no caso. Eu não vou pedir nada a ninguém também, não. Eu estou sentindo uma treta. E essa bicicleta aí, tem como me emprestar para eu ir comprar um pão rapidinho? Pô, se eu emprestar, eu não sei se ela vai voltar. Não, vai voltar rapidinho. Eu vou ali e já volto. Você até segura aqui para mim, ó. Tem freio, né, Luiz? Vem me emprestar as coisas sem freio, não. Essa crise que a gente está vivendo, a crise que a gente passa, qual é o parente da família que pede mais dinheiro emprestado? Rapaz, da família, os filhos. E eles pagam? É, por ser pai, né, é meio difícil, né, por ser pai, né, por ser pai, né, por ser pai, é difícil. Isso me irrita! Ismael, eu não conheci meu pai, minha mãe diz que o nome dele é Ismael. E eu estou de frente, acredito, para o meu pai, você tem 50 conto para me emprestar? Entra dentro do carro, sou seu pai! Eu não vou fazer isso que vocês não pagam, o papai agora está meio russo. Promoção cinquentão premiado cartões da casa. A cada 50 reais em compras com o seu cartão da casa, você concorre a super prêmios de 50 mil reais. É muito fácil participar. Cadastre-se nas lojas da casa, site ou central de atendimento e responda a pergunta. Com qual cartão você compra e tem até 50 dias para começar a pagar? Agora é só usar o seu cartão da casa e pronto! Promoção cinquentão premiado cartões da casa. Cadastre-se e participe! Tá aí, João, pedindo dinheiro para os outros na rua, parece que o salário que você ganha aqui não está bom, fazendo a gente passar vergonha, pelo amor de Deus, meu irmão. E você viu que o pessoal na rua, não pode ver um parente que quer pedir dinheiro emprestado, né? É desse jeito. E o mais engraçado é o seguinte, eu não sei a geração de hoje, porque a educação financeira está sendo mais divulgada, Mas, em outros tempos, mais antigamente, a tia, a madrinha, o parente, a vovó, costumava dar dinheiro para o neto, para o sobrinho. E como é que era dar esse dinheiro? Olha aqui, 5 reais para você comprar um sorvete, 5 reais para você comprar um picolé, toma 10 reais para você ir no cinema. Então, a criança já aprendia, desde pequena, que dinheiro é para gastar. Dificilmente a gente ouvia, olha, toma aqui 10 reais, 5 você vai gastar e 5 você vai poupar. Então, hoje a gente já tem essa educação financeira nas escolas, e nas escolas as crianças já estão aprendendo isso. Sim. Poupar pelo menos o mercado. A minha geração foi dessa, foi de pegar dinheiro para passar para frente. Para gastar. Tem uma coisa que eu acho interessante, Paulo, para a gente conversar com a pessoa em casa, tem gente que acredita que a melhor maneira de não contrair dívida é sujando o nome na SPC e no Serasa. Porque uma vez que o nome está na SPC e no Serasa, ninguém vai pedir para ser avalista. A pessoa não vai poder fazer dívida no cartão de crédito, não vai estourar cheque especial porque não vai ter mais. Mas essa estratégia de deixar o nome sujo lá na SPC e no Serasa é uma boa estratégia para poder poupar dinheiro, para não fazer dívida? Nos meus clientes, quando eles me procuram com alguma dificuldade financeira, eles até se assustam. Porque ele foi buscar um educador financeiro, um coach financeiro, um consultor financeiro, e quando eu vejo lá a situação dele, faz um diagnóstico, o primeiro conselho, a primeira dica, a primeira orientação é quando te ligarem para cobrar e dizer que vão colocar o seu nome no SPC, você diga, ok, tudo bem, pode fazer isso. Porque quando essa coisa do nome limpo, nome sujo, é uma coisa que interessa muito para as instituições. Porque se você, se ele te disser que seu nome é a coisa mais importante, você não pode sujar seu nome, e aí você teve lá uma doença na família, uma emergência, você teve um gasto inesperado, você pegou um empréstimo para resolver aquilo e não conseguiu pagar. Aí o pessoal te liga, cobrando, olha, você vai sujar seu nome. O que a maioria faz? Corre numa outra instituição, vamos dizer que ele está devendo mil aqui, ele corre numa outra instituição, pega dois mil, paga os mil e gasta mais mil sem saber com o quê. Então essa aqui vira a bola de neve. Se você disser, tudo bem, pode negativar meu nome, e aí você não tem crédito para continuar nessa bola de neve. Respira e vai pagar primeiro essa denda ao invés de fazer outra. Eu gostei muito da dica que você deu no bloco passado, que era a respeito da construção de crença da sua cliente professora, do dinheiro sujo e tal. Tem algum outro episódio que você viveu dentro do atendimento sobre essa questão de crença que você podia compartilhar com as pessoas? Porque eu vejo muito isso. As pessoas se identificam muito com histórias. Histórias criam vínculo. Tem alguma outra história bacana? São várias histórias. Eu já estou há mais de 15 anos trabalhando nessa área, mas uma que eu gostaria de compartilhar aqui é o seguinte. Às vezes as pessoas pensam que para procurar um consultor, um coach, um educador financeiro, é só quando está lá no fundo do buraco negro. Está lá no fundo, nem adianta mais. Nem adianta mais. Mas eu tenho salvado, tenho ajudado muitas pessoas que, mesmo estando com muita dificuldade, conseguem sair. Nós temos essa solução. Chegou no fundo do poço. Se aprender a parar de cavar, já está melhorando. Já é um grande passo. Já é uma grande ideia. Mas um fato interessante é o seguinte. É que me procurou um empresário, um grande empresário. Ele tem uma empresa de importação e exportação há 20 anos. Não sei se você sabe, mas empresa de importação e exportação funciona 24 horas, 365 dias no ano. Porque navio e tudo chega a todo momento. E ele me procurou pelo seguinte. Mora bem, tem bons carros, mas ele estava perdendo a saúde e perdendo a família. Quando fizemos o trabalho com ele, ele descobriu o seguinte. Que a crença que estava lá no inconsciente dele é, para ganhar dinheiro e ter sucesso na vida, você tem que trabalhar muito. Nós, eu, você, nós já ouvimos isso. A gente tem que trabalhar. Mas o nosso tem que trabalhar muito é um muito desse tamanho. O tem que trabalhar muito, que ele ouviu 24 horas a vida inteira, era um muito, assim, de trabalhar 24 horas por dia, 365 dias no ano, andando com dois celulares, ainda mais com uma empresa de importação e exportação. Quando a gente fez o trabalho com ele, passou pelo programa de reprogramação mental, ele percebeu que essa crença de trabalhar muito era da família, que isso não precisava de grudar nele. E mudamos, reprogramou. E o primeiro passo depois disso foi, nós vamos fazer uma experiência. No próximo domingo, você não vai na sua empresa, eu vou ficar com um celular seu, e se acontecer alguma coisa, eles vão me ligar. Se eu não conseguir resolver, é que eu vou te acionar. Você propôs isso para eles? Propus para eles. E como é que foi a reação dele? Ele falou, você vai ficar um final de semana sem celular. Ele já tinha mudado a mentalidade, então já é mais fácil da pessoa ir percebendo o que está acontecendo. E ele tinha dois, ele me deixou com um. E o que aconteceu? Não aconteceu nada na empresa, a empresa fluiu, mas ele chegou na empresa na segunda-feira, assim, apreensivo. Eu não trabalhei ontem, minha empresa na segunda-feira vai falir. Mas estava tudo bem. Então o próximo passo foi, no próximo final de semana, você já sabe que domingo não tem problema, então vamos ficar sábado e domingo sem ir na empresa. Eu fiz reunião com o pessoal dele na empresa e tal, fiquei com o celular e não aconteceu nada. Ele foi cuidar da família, foi à praia, deu atenção para a família. E na segunda-feira estava tudo bem. Aí nós propusemos o seguinte, depois de 20 anos sem férias, você agora vai tirar cinco dias de férias com a família. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Sábado e domingo eu já sabia que não tinha problema. Ele ficou meio assim porque quarta, quinta e sexta é dia de trabalho. Não, mas você vai tirar essas férias. E nós mandamos esse empresário com a família para um resort na Bahia, mas desligado de tudo. Lá não chega rádio, jornal, revista, televisão, celular, não pega nada, nem fofoca, chega lá. Então ele pôde relaxar bastante aquelas férias ali, que já tinha muito tempo que ele não tirava. Depois de 20 anos, cinco dias. Cinco dias. E voltou energizado. E o melhor, a equipe dele na empresa era muito boa. Então a equipe mostrou para ele que eles davam conta. E aí foi muito bem, a empresa vai muito bem, ele recuperou a saúde, o estresse e a família também. Que a família acaba se distanciando, né? De uma pessoa que vive só para trabalho. E aí você cria problemas familiares, isso vai refletir na vida financeira, na vida financeira, na saúde. Então a relação que você cria com o dinheiro, ela vai criar, ela vai ecoar. Em todas as áreas da vida. Em várias áreas vai estar impactando. Eu queria falar o seguinte, tem gente que está assistindo a gente nesse exato momento agora, que está pensando, eu preciso reprogramar, eu preciso ter uma reserva financeira e tal, mas o cara ganha muito pouco. O salário dele é muito pequeno. Ele fala, como que eu vou conseguir juntar dinheiro se eu ganho tão pouco? Tem alguma dica para quem ganha muito pouco juntar dinheiro? Nós nem falamos em dica, nós falamos de orientação. O que acontece é o seguinte, não importa quanto você ganha. O que importa é como você administra o seu dinheiro. Eu tenho vários exemplos. Uma pessoa que é diarista, doméstica, ganhando um salário mínimo, conseguiu comprar um apartamento num condomínio na Barra do Jucu. Na época que o salário mínimo era 700, ela comprou um apartamento de 70 mil. Isso é impensável para muitas pessoas. Agora, a orientação é o seguinte, o dinheiro que você precisa para montar o seu colchão de segurança, por que eu chamo de colchão? Porque você monta uma reserva de dinheiro, uma reserva até, que vai dormir tranquilo. Por isso a gente faz associação com o colchão. Se você ganha mil, dois mil, três mil, cinco mil, não importa. O que tem na sua vida aí são 20 a 30% de desperdício na conta de água, de luz, de telefone, no supermercado, na padaria. Então, você tem que vigiar onde está indo o seu dinheiro. Eu tenho um exemplo, um outro exemplo interessante. Eu fiz um trabalho no sindicato dos estivadores e um dos estivadores estava muito endividado. E numa das nossas conversas, ele falou, Paulo, eu estou num aperto danado, estou todo endividado, e a minha filha adolescente, de 13, 14 anos, quer o celular, porque todas as amigas têm. Eu não posso comprar esse celular. Eu falei, pode. Você vai eliminar os desperdícios. Você vai fazer uma reunião com a família. Isso não adianta. Reunião com a família, eu já fiz várias. Não, mas essa reunião agora é diferente. Você não vai falar em cortar, economizar, de dieta, regime, nada disso. Você vai falar de sonhos com a sua família. É você, sua esposa e a sua filha. Qual é o sonho da sua filha? O celular. Então, a reunião é em cima desse sonho. Qual é o sonho da família? Passar um final de semana nas montanhas em Domingos Martins. Então, daí para frente, o que vai focar é no sonho. Ah, Paulo, mas não vai adiantar, porque a minha filha, 13, 14 anos, é igual toda adolescente. Entra no banho, demora uma hora, enche o prato de comida, come um pouquinho, joga o resto fora. Não cuida da roupa. Sai do quarto, larga a luz acesa, televisão ligada, ventilador. Eu falei, está fácil, então, de você resolver isso. Você vai dizer para ela que nós vamos agora eliminar os desperdícios para fazer o sonho dela. O que economizar na conta de luz é para o projeto do celular. É tirar os desperdícios só. Aí eu falei para ele, vai dar certo, sabe por quê? Porque depois dessa conversa, a hora que ela entrar no banho, você dá uma olhada no relógio. A hora que passar cinco minutos, você vai lá na porta do banheiro e bate lá. Filhinha, você percebe que o seu celular está indo para o ralo? Ela vai fechar a torneira na hora, não precisa se abrigar. A hora que encheu o prato. Sensacional a dica. Sensacional essa dica. Encheu o prato de comida, jogou o resto fora, filhinha, seu celular está indo para o lixo. É mudar o foco, ou seja, tirar da dor, você tirar, fazer reserva técnica, tudo isso é dor, você tem que fazer corte, é dor. E fofoca no prazer. O que ganha? O que ganha com isso? Para fechar aqui, eu quero contar uma história rapidinho que é a história do meu avô. Quando a gente era muito criança, a gente morando um tempo na casa do meu avô, a casa era muito simples, 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 simples. O piso da casa dele era num cimentado com um pó xadrez chamado Vermelhão. Vermelhão. Mas ele queria deixar a casa toda limpa, sabe? E aí o que acontecia? Ele pedia para a gente ajudar na limpeza da casa, só que ele não mandava a gente limpar, ele dava um pano para a gente, um pano meio de tricô, que é o negócio todo, e falava para a gente fazer campeonato de surf ali. E a gente ficava passando aqui brincando que estava surfando, quando terminava, o chão estava todo limpinho. Brilhando. Por quê? Porque meu avô tirou o foco da dor, que é você limpar e fazer o trabalho e levou para a alegria, para o lúdico, para o prazer. A gente fazia a casa dele ficar brilhando e a gente se divertia uma tarde tendo uma convivência de neto com o avô. Então, é isso. A dica do Paulo foi muito nesse sentido. Paulo, quero te agradecer muito pelas dicas que você trouxe aqui hoje. Acredito que as pessoas vão se enriquecer com as suas dicas, literalmente. E deixa seu contato para essas pessoas te procurarem. O meu celular 992974771 e o e-mail paulocostaconsultor arroba gmail.com Maravilha. Então, procura o Paulo. Ele vai te dar as dicas. Você vai melhorar a sua saúde financeira. Eu vou te procurar também porque estou precisando dar uma melhorada aí na exploração. Está certo? E você que está em casa, um ótimo dia, uma ótima tarde. E amanhã eu te espero aqui. Um forte abraço e até a sua vitória.